Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos irmãos e irmãs, eu me alegro muito em estar aqui na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesta manhã da festa da Padroeira. Vejo a beleza das pastorais, movimentos e grupos que se fizeram representar no início da Santa Missa, o que expressa a vitalidade da paróquia. Se esta igreja é procurada especialmente nas terças-feiras por pessoas de toda a nossa arquidiocese, nós temos a certeza de que aqui não é só um lugar de peregrinação ou de Romaria, mas aqui está uma comunidade viva. Daí a minha saudação aos missionários redentoristas e a todas as pessoas que ajudam a manter a vitalidade desta paróquia. Trata-se de uma comunidade paroquial, com todos os seus esforços para evangelizar, para a organização das diversas comunidades dentro da paróquia, cuja vitalidade nós temos que reconhecer e estimular e colocar em relevo para que o bem não seja guardado debaixo de um armário, mas seja posto no lugar alto para que Deus seja glorificado. Deus abençoe esta paróquia, Deus abençoe todos os paroquianos com as suas respectivas famílias. Nós sabemos o quanto já há 150 anos os missionários redentoristas têm contribuído na igreja para que aquele ícone seja multiplicado, espalhado, copiado por todas as partes do mundo. Sabemos que potência evangelizadora tem a presença do ícone e a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O ícone se refere a Nossa Senhora. A novena é uma conversa com a Virgem Maria, a novena é uma ocasião de pregação da Palavra de Deus, de catequese, de formação cristã. Quero então pedir a vocês que comigo olhem para Nossa Senhora. Três olhares eu pensei em fazer com vocês nesta manhã diante de Nossa Senhora. Três palavras. Mãe, sinal, socorro ou proteção. Três palavras eu quero meditar com vocês. Nós ouvimos o Evangelho em que a Virgem Maria é entregue por Jesus como mãe ao discípulo. João Paulo II, o grande São João Paulo II, escreveu uma vez uma frase muito importante. Dizia ele, todo discípulo que se preze leva Maria consigo para casa. leva Nossa Senhora consigo. Basta ouvir o Evangelho que foi proclamado agora mesmo. A partir daquele momento, o discípulo a levou para a sua casa. consta que Nossa Senhora viveu em Éfeso, na hoje Turquia, protegida, acompanhada, fortalecida pela presença de João, esse discípulo que estava junto com Maria aos pés da cruz de Jesus. Mãe, significa um relacionamento profundo de afeto, de zelo, de carinho. Não se pode dizer outra coisa se não Nossa Senhora foi entregue a você, querido irmão, querida irmã, e você foi entregue a Nossa Senhora. Quando nós rezamos, com São Cirilo, cuja festa também se celebra hoje, a Ave Maria, a segunda parte da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Ave Maria começa com a saudação angélica, o anjo na anunciação, depois passa para o cumprimento de Isabel quando Nossa Senhora chegou, até, como diz o próprio São João Paulo II, o ponto mais alto da Ave Maria é o nome de Jesus. O vosso ventre, Jesus. E do nome de Jesus, aí, se desdobra a Ave Maria, chamando-a de Mãe de Deus. ela é Mãe de Deus, ela é nossa Mãe. Este é o primeiro olhar que voltamos para Nossa Senhora nesta manhã. Segundo olhar, sinal. Um grande sinal apareceu no céu, ouvimos agora. O texto do Apocalipse que se aplica primeiro à própria igreja e depois a Nossa Senhora porque ensina a teologia da igreja. Nossa Senhora é o tipo, é o modelo da igreja. Quem quer saber como viver de verdade como cristão, olhe para Nossa Senhora. Em que Maria é modelo? escuta da palavra de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra. Feliz aquela que ouviu a palavra, fez a vontade de Deus. Nossa Senhora de pé aos pés da cruz, firme, modelo diante do sofrimento, Nossa Senhora solidária em canar, Nossa Senhora discípula, fazei tudo que ele vos disser, modelo de tudo aquilo que nós queremos viver como cristãos. Basta olhar para Nossa Senhora e acompanhar o Evangelho. As cenas que dizem respeito a ela são poucas, mas muito densas, muito profundas, se você quer saber como viver como cristão. Enfim, socorro, intercessora, Nossa Senhora que roga por nós. Rogai por nós pecadores, dizemos na Ave Maria. Ela é perpétuo socorro. João Paulo II ensinava que Nossa Senhora depois da ascensão de Jesus e do Pentecostes continua a acompanhar a vida da Igreja pelos séculos afora. Nesses dias eu lia um artigo muito interessante mostrando como os títulos de Nossa Senhora corresponderam à experiência de cada povo, de cada comunidade. E assim nós temos os mais variados, Nossa Senhora da Alegria, da Esperança, Nossa Senhora da Porta do Céu, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Nazaré, Santa Maria de Belém, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e daí por diante. Cada pessoa enxerga Nossa Senhora a partir de um ângulo, mas todos experimentam a confiança na sua oração, na sua intercessão. Não dá para argumentar muito, basta ver vocês aqui, basta passar um dia inteiro aqui na Paloca do Perpétuo Socorro uma terça-feira para ver não só as pessoas que procuram, mas as pessoas que agradecem e reconhecem que de verdade ela que não fica no lugar de Jesus, mas roga a Deus por nós. Nas Budas de Caná, a Palavra de Deus mostra o papel de intercessora de Nossa Senhora. Leva as nossas necessidades a Jesus. Eles não têm mais vinho. e aquele que dizia a minha hora não chegou, ela faz a hora acontecer. Por que? Nos deu um conselho e a grande receita que eu gosto de chamar de receita de milagre. Fazei tudo o que Ele vos disser. Essa palavra desencadeia a força do amor de Deus contando com a oração, com a solidariedade, com o carinho da Virgem Maria. Maria, mãe, sinal, modelo, intercessora, socorro, perpétuo socorro. É assim que nós nos dirigimos a ela aqui nessa igreja, é assim que queremos continuar a cultivar essa lindíssima devoção de Nossa Senhora do perpétuo socorro. Respondamos, rogai por nós, Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Um pouco de silêncio agora no seu coração para que o Espírito Santo grave aí dentro os ensinamentos que a palavra de Deus nos ofereceu hoje. Amém.